Música Por que você se vestiu? Porque eu acho que você vai me deixar E eu não queria estar usando Robin Eu... Trazei com uma pessoa em São Paulo Uma puta E por que você está me contando isso? Porque eu não poderia mentir para você Por que não? Porque eu te amo Tá, tudo bem Mesmo? Por que? Tem alguma coisa de errada Fala Você vai me deixar? Por causa disso? O Daniel O Cupido Ele era a nossa piada Eu amo Desde quando? Desde o meu vernissagem no passado Eu sou repulsiva Você é incrível Uma mulher talentosa Inteligente Por que você se casou comigo? Eu parei de vê-lo e eu realmente queria ser feliz com você Por que você disse que queria ter filhos? Porque eu queria E agora quer ter filhos com ele? É, sei lá Nós somos felizes Não somos? Você vai morar com ele? Você pode ficar aqui se quiser Eu estou cagando para as sobras Você fez isso de propósito Me fez te amar para se divertir Por que você não me contou isso quando eu cheguei em casa? Porque eu tive medo Você é uma covarde Uma menina mimada Você se vestiu assim para o cachorro que fosse bater em você? Quem você pensa que eu sou? Eu já apanhei antes Não de mim Ele trepa bem? Não faz isso Responde Ele é bom? É Melhor do que eu? Diferente Melhor? Mas gentil Como assim? Você sabe Fala Não Eu te trato como uma puta? Às vezes Por que será? Desculpa Você é um cara muito bom para mim Não fala Que eu sou um cara muito bom para você Eu sei o que eu sou Não quero que você diga Você está cometendo o maior erro da sua vida Você está me largando Porque acha que não merece ser feliz Mas você merece Você tomou banho porque estava transando com ele Você queria tirar o cheiro dele Queria se sentir menos culpada Como que você se sente? Culpada Você já me amou? Amém Eu sei o que eu sou um cara muito bom para você Quem é o que eu sou? Amém Que queres? Que queres? Obrigada